É sexta-feira, estou caseira a ver novela brasileira Hoje não mexeira, que saia para abenar a seira 11 e meia na liga, lá caio na cantiga A festa vai ser fodida, amiga, põe-te gata e siga Trás bem simples, não estou numas de quitantes Fonte o encontro piolho, já para ir com 10 de avanço Com a roda toda no ar, entre no bar e de repente Estás à minha frente, a olhar-me fixamente Já não é de agora, a tua presença deixa-me à nora Tenho a mente poluída, é por isso que a cara cora Bora, dar aquela investida, estou convencida Que hoje é o primeiro dia, do resto a tua vida Viste, não sei se aguento, chega a ser tareia Se só tu ficaste pela troca de olhada Na noite inteira, barba de três dias Que me faz perder o norte, mão forte Que dá mais turça que muito gajo em plato Vou ao bar buscar um vinho, um básico para você animo Na cabine, um assassino, mostra que não é menino No ramo o desenho, gravas ao meu mano um papel Perguntas como te chamo, à noite sou Isabel Cara de jato, Daniel, dizes show o Tiago Matas o whisky e não trago, agora é hora que eu pago Para ver na pista as santas, em micha com pancas de artista Mas afinal tu bancas, coba na dancas, desde toda lisca Minha pena na tua entrelaço, não sou daço, não traço este pedaço De mau caminho até me passo neste espaço É só tu e eu, rapaz já estou lilás Sou capaz de levar teu apogeu-te ou Paleio não é de saco, saco que tens substrato Trato do tipo compacto, tens dato no trato de facto Puxas-me o braço à marcha, na coxa sinto o chumaço Beijo perfeito em caixa, és o texto do meu tacho Ei, ô Marta, acorda, estás a chamar a horas, anda lá, mestre Ô Marta, acorda, Marta Ei, para aí Estás a dormir ainda? Para aí, ai, ai, fogo, estou a sonhar Ô Marta, acorda, fogo, estamos todos à tua espera para almoçar, anda lá Ai, calma, pá, interrompeste-me um sonho brutal, porra Caramba, Joana Caramba, Joana